Boa noite galera, tudo bem? Professor Jefferson aqui em mais um vídeo para auxiliar vocês alunos aí na criação do seu e-mail institucional, né? Recebi no último vídeo muitos comentários, muitas perguntas, pessoas com muitas dúvidas, muitos pais, né? Inclusive da escola que eu trabalho, então pensando nisso eu criei no Google Sites essa página aqui da minha escola, né? Mas que você pode estar preenchendo, tá vendo? Mas não tem problema se você é de outra escola, tá? Qualquer aluno da rede municipal de São Paulo consegue criar o seu e-mail institucional por esse link dessa página que eu criei aqui, tá bom? Então é só você rolar aqui a tela, tá vendo? Vai em nome completo do aluno, aqui vou digitar o nome fantasia, vou... Pensei no nome que tivesse acento, né? Vou colocar aqui o da, né? Nogueira da Silva, né? Tem muitos alunos que tem o da no meio e ficam com essa dúvida, né? Depois do nome você vem aqui e coloca a data de nascimento, né? Primeiro você escolhe o dia, né? O mês, né? Então você vê o mês aqui, por exemplo, a criança nasceu 16 de setembro, 2020 não pode porque ainda não chegou. Então você vai trocar aqui, digamos que ela nasceu 16 de setembro de 2010, tá vendo? Clica em 2010, definir, tá? Então após preencher os dados, você clica em gerar e-mail, tá vendo? É automático, ele já gera o seu e-mail da forma correta. E aí o que você pode fazer com ele? Você pode copiar ele pra depois inserir no Google Sala de Aula, né? A senha sempre é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Essa é a senha básica. E você também tem opção, né? Tem um botãozinho aqui que você pode copiar. Então após anotar o e-mail e a senha, clique no link ao lado, né? No caso aqui, tá abaixo, tá vendo? Do Google Sala de Aula já pra você ter o seu acesso. Tá vendo? Então já tá abrindo aqui. Isso pra ter o acesso pelo Google Chrome. Mas se você preferir, você vem aqui, ó, na Play Store, que eu já tinha digitado, tá? Google Sala de Aula e clique em instalar e tem seu acesso. Tá bom? Então é isso, galera, beira. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Não esqueça de dar o seu like, curtir a página, indicar para seus amigos e bons estudos. Até mais, galera. Tchau, tchau.